Pois é pessoal, pegando todo mundo de surpresa, aí temos a notícia de que o Marcelo Mendes não é mais o técnico da equipe do Sata Cruzeiro e é isso que você vai ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta! É isso aí meus amigos, bem-vindos, esse é o canal Soldera Volley e pegando aí todo mundo de surpresa, veio essa notícia, eu estou aqui na tela do meu computador na frente e no site, na página oficial do Sata Cruzeiro e aí eles colocaram aí a notícia da despedida do Marcelo Mendes e é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá certo? Então, teve aí a sua brilhante carreira aqui no Brasil, comandando a equipe do Sata Cruzeiro, foi um excelente treinador, mas nós sabemos que na vida tudo tem um começo, um meio e um fim e com certeza o treinador deve ter aí medido tudo que ele conquistou e tudo que ele realizou aqui no Brasil e com certeza ele precisa de novos ares e a gente vai ler agora o que, qual é a nota oficial do clube Sata Cruzeiro, vamos lá! E eu te convido, antes de ler essa nota, a se inscrever aqui no meu canal e também dar um like no vídeo se você está gostando do conteúdo que você está vendo agora é claro que você tem que ativar o sininho para novas notificações de vídeo e eu quero que você dê o like nesse vídeo aqui para que chegue mais pessoas, para ter mais conhecimento aqui de voleibol e eu quero que o canal alcance aí a nossa meta que é 100 mil inscritos para receber, é claro, o Play de Prata e esse é o nosso próximo objetivo Tá certo, galera? Vamos aí, vamos ver a nota que o clube oficializou perante essa situação do Marcelo Mendes É isso aí, galera! Como vocês podem ver, estamos aqui na página do Facebook do Sata Cruzeiro Vôlei e eles mandaram aí a nota oficial faz aí pouco tempo, né? Aqui pelos meus cálculos, 12 minutos E aí o Sata Cruzeiro diz o seguinte Campeão de tudo, Marcelo Mendes se despede do Sata Cruzeiro Foram 12 temporadas 3 vezes como o melhor time do mundo 7 da América do Sul e 6 da Superliga E ao final de 2020 e 2021 o técnico Marcelo Mendes se despede do comando do Sata Cruzeiro A alcunha de campeão de tudo foi construída com o sólido projeto do clube celeste e conquistou tudo o que disputou desde a chegada do treinador argentino Nascido em Buenos Aires Marcelo Mendes assumiu o Sata Cruzeiro em 2009 Depois de uma breve passagem pelo time de Montes Claros Naquele ano, nascia a parceria do então Sata Betim com o Cruzeiro Esporte Clube E a vitoriosa trajetória do maior campeão da história do voleibol nacional Se fundia a do treinador Foram 55 campeonatos disputados desde 2010 Chegando a 48 finais para levantar 39 taças E agora, depois de tantas conquistas e tantos anos de uma relação extremamente vitoriosa É chegado o momento de dissolver essa parceria Todo duradouro relacionamento tem seu desgaste natural com o passar do tempo E ciclos, mesmo os mais maravilhosos, também se encerram O nome do Marcelo Mendes está cravado eternamente na história do Sata Cruzeiro Ele contribuiu grandemente com todo o sucesso da equipe Com sua dedicação e profissionalismo E a torcida do Sata Cruzeiro Jamais esquecerá o que o time e o técnico construíram juntos ao longo dos últimos anos Em comum acordo, as partes não renovarão o contrato Que termina nesta temporada 2020-2021 O projeto do time Celeste seguirá cada vez mais sólido Em busca de vitórias e com os olhos no futuro Então, tá aí a foto Obrigado, Marcelo Mendes Isso aí foi uma grande situação Foi uma grande nota de gratidão Que o Cruzeiro tem para o Marcelo Mendes E como eles mesmos disseram Todo ciclo tem seu início, seu meio e seu fim E chega por fim, então, a brilhante carreira E a brilhante trajetória do Marcelo Mendes no Cruzeiro E, claro, que o Cruzeiro só tem que agradecer Por tudo que o Marcelo fez E também o Marcelo tem que agradecer ao Sata Cruzeiro Pois, com certeza, foi atendido em todas as suas solicitações E as suas exigências durante toda essa brilhante temporada E essa brilhante estada do Marcelo Mendes com o Sata Cruzeiro E aí E aí E aí E aí